O postor das sete anos do mundo, que se encontra nesta altura na maior unidade prisional da província, diz que passa bem e está a ser bem tratado. Dizem-te de abrir. Como estão a tratar de abrir? Tratou uma luta que está muito bom, está muito bom, está muito recidido e está bem tratado. A Calopateca disse ainda que desde que foi detido a 8 de abril do presente ano, nunca foi levido para qualquer outra província do país. E desde que foi detido a 10 de abril do presente ano, não, não, está aqui, normalmente, não, desde que foi o que investiu a 10 de abril do presente ano. José Julino Calopateca, detido na unidade prisional do ano, diz que está a ter um tratamento digno.